Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Coisa patética, velho. Vamos lá. Cristiano Ronaldo, Zeke Rooney, Ferdinand tem Neto, Migliaccio, Igazi, Savic, Davi, Pizarro, Sissoko, Valero, Quadrado, Lavetite, Giovetique e Ross. O time dos caras. Mas vamos lá. Se ganhar. Se não ganhar, não. Se não ganhar, já era. Se não ganhar, tchau. Bora então. Bora. Senhoras e senhores, iremos acompanhar o jogo entre Marchantil United e Fiorentina. Tá certo, tá certo. Tô no chão, dificulta a defesa, hein. Mas cuidado com o Ross. Deixa eu ver, Tic jogava muito. Mas pra que fazer isso, velho? Olha aí, que bela chance de contra-ataque. Sensacional passe. Tá lá. Cristiano Ronaldo é nome dele. Xiu! Que passe do Rune, hein. Mr. Champions aí. Ó. Vou lá assim, ó. 1x0. O problema é manter o time. No pique. Pra não tomar um empate. 1x0. Vamos lá. E já temos o primeiro gol do jogo. Começou muito bem, mas é muito cedo pra falar qualquer coisa ainda. Vai chegar. Chegou. Cruzou. Subiu quem? Ninguém. Rune. Cabeceou muito mal, hein. 1x0. Tô bem de penacho. Pena que foi pra fora. Esforço nota 10. A pontaria... 4, 3, sei lá. Oh, que pena. Que empate do jogo. Caiu o Sissoto. Atrapalhou o Sissoto, pelo menos. Nossa, jogava pouco esse cara, hein. Tá em clara, hein. Cristiano Ronaldo. E agora? Olha o contra-ataque. Quem é que atrapalhou o jogo inteiro? O Zico, né? O Zico só fazendo besteira. Só em cima? Já vi pisado. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Hum, sai em cima. Nossa, DG. Tá um lixo, hein, DG. Chama a gol, velho. Que chama a gol, velho. O cara não tava tomando gol. Põe o DG, toma gol. Chama a gol do caramba, velho. Pauta. Pauta. Uma amarela. O Zico é muito chama a gol, velho. Nossa, Zico. Que cobrança ridícula, hein. Vamos lá. Laita jogou como sempre. Empatando como sempre. Você é maluco. Que time ridículo. Nossa, Juizão. Você acaba agora que ia chutar, filha da puta. Você é maluco, cara. Ladrão, velho. Nossa, que maluco, ladrão, velho. Queria ver se eu tivesse chutado. Se ele ia considerar a bola entrando ou não. De brincadeira, velho. O que que é isso? Se ferrar, Juiz. Só pode estar de zoeira com a minha cara. Ai, deve ver se eu tivesse achou uma gol. Lança aí a bola. Se patar, acho que já era. O que que ganhar? É pedido? É pedido aonde? Nossa, por pouco, velho. O time sofrível, velho. O time bom no papel, mas na teoria e na prática, tá difícil, viu? O papel é um dos melhores times do mundo. Na prática, embala. Olha esses galácticos. Nossa, o Rony tava sozinho. Sozinho, eu tava esperando a bola chegar. Sozinho. É legal o Rony não tocar a bola? Nossa, velho. Que gizadrão. Meu amor. A defesa vai te tomar o tiro ali, vai mesmo, hein? Nossa, mano. Os caras são muito idiotas, velho. Jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo pra cima e abrir a defesa lá atrás? O time patético, hein? Patético. Pipoqueiros, velho. Como são pipoqueiros? O time vermelho vai ser time de amarelo. Isso é louco. Falta clara. Que que é isso, mano? Muita falta, velho. Falando de falta, valeu por isolar aquela bola lá, Zico. Se fosse o Kano, teria tomado aquele gol. Dejamos chamar gol. Olha, olha chamando outro gol. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai agora. Nossa, que time ridículo. Já era, eliminado. Olha o outro dormindo com a bola e a gente precisando ganhar. Nossa, Rony. Parabéns, Rony. Parabéns, Rony. A eliminação tá na sua mão. Pipoqueiro. Pipoqueiro. Time pipoqueiro, velho. Você é maluco. Tchau, tá eliminado. Pipoqueiro. Você tem que ganhar do Atlético. Se eu ganhar do Atlético, eu não tô eliminado. Mas, pfff, com esse time aí. Esse time aí vai ser maluco, velho. Cansa cachorro no grito, velho. Muito fraco. Muito fraco demais esse time. Nem o Cristiano Ronaldo tá conseguindo carregar. Vamos ver. Maradona, Messi, Hidkars. Messi já beneficiado nessa época. Que novidade. Maradona, Messi, Hidkars. Justine igual. Maradona, Messi, Hidkars. Amigabande. O